A Rádio FM Assembleia 96,7 Entrevista Imagine um projeto que ressalta a importância de mulheres para a arte e a cultura. O grupo Teatro Violetas vem desenvolvendo este trabalho. Nós vamos entender melhor como é que funciona conversando com a produtora do grupo Teatro Violetas, a Débora Ingrid. Débora Ingrid, seja muito bem-vinda à Rádio FM Assembleia. Antes de você falar, já vou adiantar aqui para o nosso ouvinte que o grupo Teatro Violetas desenvolveu um projeto de radionovela. Mas quem é o personagem dessa radionovela? Você quem vai falar. Primeiro, eu gostaria de saber como é que surgiu o grupo Teatro Violetas, que tem essa projeção de desenvolver trabalhos envolvendo mulheres que se destacam na arte e na cultura, Débora. Eu gostaria de agradecer logo pelo convite e esse apoio sobre o projeto de radionovela Antonieta. Então, é um projeto do grupo Teatro Violetas surgiu há três anos atrás com o objetivo de pesquisar sobre nomes de mulheres que são símbolo de resistência na arte para a gente. E nessa pesquisa desses nomes, a gente chegou no nome da grande atriz cearense, Antonieta Noronha, que é considerada a dama do teatro cearense. E a gente, pesquisando mais sobre a história dela, sobre as obras, as personagens e a personalidade em si da Antonieta Noronha, nós ficamos encantadas. E decidimos, então, criar um projeto específico para ela, em homenagem, sabe? O grupo Teatro Violetas é composto por mulheres artistas e a gente decidiu fazer esse projeto sobre a Antonieta, principalmente com o objetivo de fazer uma homenagem para ela. A gente sentiu que ela merecia uma homenagem como essa. Agora, Débora Ingrid, o grupo Teatro Violetas, você disse que surgiu há três anos. Como vocês chegaram a esse acordo de criar uma radionovela, que foi algo do início do rádio, lá nos anos 30, 40? O que motivou ser uma radionovela? Então, a gente chegou nesse formato porque, na pesquisa sobre a vida, sobre a trajetória da Antonieta, a gente descobriu que foi assim que ela começou. Não exatamente na radionovela, mas na rádio. Inicialmente, o sonho da Antonieta era ser cantora de rádio. E aí, ela chegou a participar de vários programas de calor, chegou a ganhar prêmios como cantora nesses festivais de calor da rádio, na época. Isso, década de 50, 60. E aí, a gente imaginando esse início da carreira dela, né, fantasiando o que seria esse sonho dela, saindo do interior e vindo pra Fortaleza, sonhando em ser cantora de rádio. Então, essa foi a motivação inicial, assim, né, a gente imaginar esse ambiente das rádios, da era de ouro da rádio, que talvez fosse algo muito encantador pra ela. E que foi a partir disso que ela iniciou a carreira artística, né. Então, a gente achou que poderia também traçar essa homenagem pra Antonieta a partir desse ambiente que foi o que levou ela pro mundo artístico. Sem dúvida nenhuma. A Antonieta Noronha é a primeira personagem desse projeto e como é que é desenvolvido? Quantos capítulos? Como é que a gente pode ter acesso a esse projeto, Débora? Então, a radionovela é dividida em quatro episódios, de 10 a 12 minutos cada. E em cada episódio a gente conta um pouquinho mais sobre a vida e a obra da Antonieta, desde a sua infância até a sua morte, né. Então, vai do primeiro episódio ao quarto, a gente traça aí toda a trajetória de vida da Antonieta. E aí nós estamos fazendo parcerias pra veiculação da radionovela e também, logo mais, vai estar disponível nas plataformas de estímulo. Certo. Este, então, é o primeiro projeto desenvolvido acerca de mulheres que foram importantes para a arte e a cultura. Vocês já pensam em outros nomes, além do de Antonieta Noronha, esse trabalho já concluído, Débora? Sim, a gente tem mais dois projetos também do grupo. Um foi feito em homenagem à cantora chilena Violeta Parra, que chama Carta para a Violeta, é um vídeo teatro. E a gente também, o trabalho mais recente do grupo, chama Volto para o Fim do Mundo, que foi inspirado nesse momento de pandemia, em que a violência contra a mulher aumentou consideravelmente. Então, a gente fez um projeto que não tem um nome específico, mas trata muito dessa temática de violência contra a mulher e dessa sensação de fim de mundo que a pandemia trouxe para todo mundo. Como é que foi desenvolvido esse trabalho? Vocês tiveram apoio, a gente sabe que uma produção desse nível, com quatro episódios, com muitos profissionais envolvidos, exigem, além de empenho, também o lado financeiro. Como é que foi a produção desse trabalho, Débora Ingrid? Sim, com certeza. A gente teve uma equipe considerável, né, da dramaturgia, preparação vocal, a gravação em estúdio, a edição de som, né, trilha sonora. Então, a gente contou com esse projeto, ele foi inscrito dentro de um edital do Estado, ligado à Lei Aldeblanque, que também surgiu na pandemia, né, como uma lei de emergência para o setor cultural, e o projeto foi aprovado, e assim a gente conseguiu realizar ele de forma bem mais profissional do que seria, né, se a gente não tivesse esse recurso e conseguindo, então, contar com todo esse suporte técnico para deixar a radionovela, né, com uma qualidade sonora, para entregar para os ouvintes, para o irem essa obra. Eu estou conversando com a Débora Ingrid, ela é produtora do grupo Teatro Violetas, um projeto que desenvolve trabalhos acerca de mulheres que foram importantes para a arte e a cultura. O mais recente trabalho do grupo é voltado, uma homenagem à atriz cearense Antonieta Noronha, que nasceu em Sobral, morreu aos 79 anos, morreu em 2015, confirma para mim, foi isso mesmo, Débora? Foi, foi isso mesmo. Inclusive, no último episódio, a gente trata um pouco desse momento final da Antonieta, que foi bem difícil, ela teve um momento difícil de saúde, mas, ao mesmo tempo, foi um momento de celebração em que muitos artistas de Fortaleza fizeram homenagens a ela, e ela conseguiu ser homenageada ainda em vida, né, conseguiu ver suas homenagens. Homenagens que se estendem por meio desse trabalho, dessa radionovela, produzida pelo grupo Teatro Violetas, e também a gente reforçar aqui, né, Débora, que tem um teatro com o nome de Antonieta Noronha, no centro da cidade, então ela deixou um forte legado. O que vocês aprenderam e querem levar depois desse estudo, dessa pesquisa e da produção dessa radionovela, vocês que lidam com a arte? Sim, nós fizemos esse projeto e nós aprendemos muito, assim, com a Antonieta, ela sempre foi muito à frente do seu tempo, ela vem de uma classe social mais baixa, ela sempre foi uma mulher pobre, mas, mesmo assim, ela trazia uma força tão grande e lutava tanto, e era tão viva, assim, né, que dá sentido a palavra viver, né, e tinha tanto orgulho da sua arte, da sua história, da sua trajetória, do teatro cearense, então, homenagear a Antonieta é homenagear o teatro cearense, que é homenagear o artista, que, mesmo diante de todas as dificuldades, se empenha em fazer o seu trabalho, entregar o seu trabalho para a plateia, então, acho que a gente leva, guarda isso, né, da Antonieta com a gente. É, e ouvindo aqui a Débora Ingrid falando desse trabalho, dessa homenagem à Antonieta de Noronha, a gente imagina e deduz que o nosso ouvinte está ansioso para acompanhar essa radionovela em quatro episódios, e você disse, Débora Ingrid, aqui no início da nossa conversa, que estão fazendo parcerias para que esse trabalho alcance um maior público, que possa conhecer o trabalho do grupo Teatro Violetas, como também a história de Antonieta Noronha. Você quer dar a notícia que o nosso ouvinte poderá ouvir? Tem fundamento essa parceria? Olha só, que maravilha! Nós ficamos muito felizes em contar com a parceria com a Rádio Assembleia para veicular a nossa radionovela, a nossa homenagem a essa grande atriz cearense, Antonieta Noronha. E aí vai ficar aí ainda na curiosidade sobre os dias que vão ser veiculados, mas já estamos com essa parceria fechada. E o que eu considero, Débora Ingrid, mais criativo e interessante é resgatar a radionovela que tanto sucesso fez, como você já bem frisou. O Antonieta era uma mulher de teatro, mas também do rádio. A voz dela era ouvida em várias emissoras. Então, para deixar aquele gostinho de Quero Mais, a gente vai colocar aqui um trechinho da radionovela produzida pelo grupo Teatro Violetas. Muito bem, queridos ouvintes, essa é a história de uma grande mulher que de fato existiu e deixou sua marca no mundo. Abram seus ouvidos e segurem a minha mão. Mergulharemos juntos na vida de Antonieta Noronha. No dia 13 de agosto de 1936, nasce Maria Antonieta, sob o signo de leão, na cidade de Manaus. Ainda criança, muda-se com a mãe do Amazonas para o Ceará, cidade de Sobral, sertão, interior cearense. Aqui, ela é adotada por uma família de certa posse e ganha um apelido, Maria Magra. Vai pra onde, Maria Magra? Vou bem acolá. Não vá muito longe. E lá vai, a pequena criança magricela, caminhando pelas ruas de Sobral, como quem desbrava a própria vida. Sempre lhe disseram pra não ir longe demais. Ela nunca obedeceu. A obediência nunca foi seu forte. Não gosta de ficar em casa. Não nasceu pra ficar presa. Eu sou operária do teatro. Então é isso. A gente agora tem que aguardar, mas fica sempre o desejo de acompanhar os quatro capítulos, né, Débora? Acredito que em fevereiro a gente possa estar exibindo, então, essa radionovela Antonieta do grupo Teatro Violetas. Pra gente concluir, se você quiser aqui ressaltar o nome da equipe que fez esse trabalho tão minucioso, tecnicamente muito bom, pode ficar à vontade, Débora. Tá bom. Então eu convido a todos e todas pra, em fevereiro, entrarem, né, abrirem os seus ouvidos e mergulharem juntos na trajetória da grande atriz cearense Antonieta Noronha, que contou com uma equipe maravilhosa, né? A gente tem... O texto foi escrito pelo dramatúrgico Rafael Martins, que é um dramatúrgico de Fortaleza, que é do grupo Bagaceira, um grupo reconhecido nacionalmente. A gente tem a trilha sonora, que foi editada pelo Ayrton Pessoa Bob, que também é um músico, compositor da cidade. Na direção, a gente tem Renata Lênis, que é professora da Universidade Federal do Ceará. E a gente contou também com a preparação vocal da Juliana Rangel, que também é professora do curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal do Ceará. Então, convido a todas e todos pra estarem juntos aqui, colados na Rádio Assembleia e conhecerem um pouco mais sobre a história da Antonieta Noronha. E além da Débora Ingrid, que a gente está conversando no elenco, tem a Bárbara Sena, a Juliana Tavares, o Rafael Martins e a Renata Lemes. E vocês também tiveram a colaboração do professor, ator, dramaturgo, Ricardo Guilherme e da Silvia Moura. Então, vamos aguardar aqui na 96,7. Débora Ingrid, muito obrigada, muito êxito aí com o Grupo Teatro Violetas nesse trabalho que resgata a arte e a cultura com as mulheres. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada também. Agradecemos a produtora Débora Ingrid do Grupo Teatro Violetas sobre o projeto radionovela intitulado Antonieta, inspirado na vida e na obra da atriz cearense Antonieta Noronha. E que em breve você vai acompanhar, ouvir aqui na 96,7. Ian Gomes, da FM Assembleia.